Fala galera, Max na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. Então tropa, vamos aproveitar e colocar o nosso carro aqui no chão, galera, para a gente começar a fazer o nosso levantamento de loot, né tropa? Não tem mais ninguém em volta, beleza? Cuidar sempre pra olhar em volta, galera. Eu tô indo lá pra trade zone agora pra comprar o rastreador, tá? Beleza, colocamos. Colocar o combustível e acelerar pra trade zone, tropa. Vou tentar comprar o rastreadorzinho lá. Acelera bem, acelera, acelera muito. Ih, olha os patinados aqui, tropa. A trade zone tá resetando agora, galera, igual eu falei pra vocês, tropa. Enche gente aqui, ó. Explode a moto, ele tem que liberar dano, libera dano, 45, 49, 49, 30 libera dano, libera dano, explode essa moto deles. Ah, filha da mãe, tirou o combustível, tinha 149. Explode essa moto deles, ó, ele vai querer explodir o mil também, ó, olha lá. Vai lá, paixinha, explode o meu carro aí, vai. Fica sem munição, acaba, quebra sua arma, quebra tudo. Tira esse peito, ó. Pronto. Tomado prejuízo já, tropa. Olha aí, ó. Desistiram de quebrar meu carro, tropa. Olha, começou a arrancar a vida do carro, hein, parado? Não sei se eles ficaram sem munição, ou se a arma deles quebrou, ou se o facão deles quebrou. Tô batendo aqui, falando pra eles. Quebra aqui, ó. Venha, quebre. Quebra o meu carro, ó, aqui, ó. Só bater com o facão, sei lá, o que você tiver na mão aí, ó. Baixe tudo aqui, ó. Ó, deu liberação. Ah, filha da mãe, deu liberação, podia ter visto, ó. Ele tava com arma. O outro já pegou. Ah, não, ele tava só com a peça, né? Aqui, galera, até ele já vai resetar, ó. Vou comprar tudo, vou comprar tudo, só pra ter raiva dele, tropa. Só pra zoar com o cara. Vou comprar cartão e a moto. A resetou, rezou? Comprei o cartão? Ai, meu Deus, compra o cartão. A moto. O cartão comprei, beleza? Pega a moto. Pronto. Acho que ele travou, galera. Foi responder no WhatsApp, certeza. Olha lá, tá travado. Agora eu vou comprar o rastreador também, que ele tava aqui olhando, então ele certo tá querendo comprar o rastreador também. Vou comprar também, só pra zoar com ele, tropa. A moto, não sei pra que eu comprei a moto, meu Deus do céu. Mas ele ia comprar outra moto, né, galera? Então eu vou comprar só pra zoar ele. Comprar o pó branco? Ah, a fama, olha lá. Ah, filho da mãe, comprou a fama. Ele não tem dinheiro. Ah, ele não tem peça suficiente. Então eu vou comprar só pra zoar com ele também. Beleza? Acho que ele tá procurando coisa de roupa, galera. Ah, agora acabou minhas peças, filha da mãe. Ah, olha lá, ele voando em tropa. Tá achando que... Ah, meu filho, também tem planador. Pera aí. Já chega em você, Platinal. Você também tem planador, bem. Pegou o planador e sumiu o tropa. Achando que só ele tem, ó. Pera aí. Platino. Olha lá, ele lá. Aí, ele libera, libera. 27, 27, show de 27. Platino, respeito alto. Ih, morreu com a bosta. Obrigado pelo loot. Ó. Ah, a fama, filha da mãe. Se eu soubesse que ele tinha a fama, eu não tinha comprado a fama. Ah, Platinho desgraçado. O amigo dele tá por aí ainda. Vai ser tropa, vamos embora. Ó, refinar o combustível aqui, ó. 192 combustível pra refinar. Pegamos dele. Refinar, vamos embora pra base. Tem que fabricar a pólvora aqui agora, galera. Aí, ó. 20k, se não me engano, aqui no baúzinho, tropa. Tô já fabricando. Ó, pra te fazer aqui pra olhar a minha base, galera. Se ficaram com raiva aqui e perderam a moto, ó. Ó, ele dando solitação pra ver se eu tô aqui na base ou se eu tô chegando na base, tropa. É ele mesmo, ó. Olha ele no repórter, ó. Minhas bombas tá... Minhas bombas não, né? As bombas, é a pólvora tá travada na mochila, tropa. Se eu morrer aqui, não vou perder. 89, beleza. Eu tenho até um raçador também, né, galera? Se eu não sair da base, se eu morrer, ele não tem como pegar o luxo, né, tropa. Se ele chegar aqui perto, o raçador acaba com ele. Joga a arma no chão aqui, ó. Tranca, beleza. Agora vamos ruxar nele. Se eu morrer, eu perco só esse MG, tropa. Ué, filha da mãe. Tete, liberada, liberada, liberada. Chuva de 15, 15, 15, 15 de novo. É 15 de novo. Platina. Tete, liberada, cai, 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 cai. Liberada, morreu a bosta. Platina, respeito, ó, foi bem. Ih, morreu a bosta. Até deu liberação aí, ficou com raiva. Platina. Já ficou com raiva hoje porque morreu a Platina. Mas ele me deu muito tiro, galera. É porque não contou tiro. Tomei rouco ainda no final de semana, tropa. No final de semana foi puxado, viu. Ave Maria. Olha, eu vou fazer o cartãozinho aqui de novo na bio, né. E aí dá pra ver alguma coisa boa, né, tropa. Opa, ó, nova bomba. Boa, galera. Ah, fazendo isso, tem que fazer o teste. Ó, uso de novo. Use não, né, tropa. Use o nome da arma, mas eu falo pra vocês não usar, viu. Porque, ô, arma lixo. Não use a USB, é isso aí. Esse que é o negócio agora, tropa. Ó, essa nova bomba aqui, galera, eu tenho que fazer o teste nela. Pra ver se arrumaram ela, né, galera. Vamos fazer um cartãozinho aqui também na Bandit Camp, galera. Procurando, ó, ver se a gente acha uma arma boa, né, galera. Porque tá meio difícil de achar arma boa aí, ultimamente agora. E mais é pro terceiro dia, pro segundo dia do servidor, é, FURIA, né, tropa. Um segundo dia você já começa a achar as coisas boas, né. Mas enquanto isso, galera, no primeiro dia é muito difícil de achar. Ó, tá cheia, beleza. E o primeiro eu coloco a resistência, pra depois eu olhar se tem alguma coisa na sala. Eu coloco só 20, né, tropa. Aí se não tiver nada, eu já vou direto pra baixo. Ó, Forja Grande, eu vou triturar também, pegar combustível. Peitoral de... Opa, peitoral, galera. De ferro, não tinha ainda não. Agora eu tenho. Chegar na baixa, eu vou aprender. Ah, vou pegar tudo isso aí. Vou pegar até o cutelo. As caixas aqui de fora já pegaram, ó. Ó o lootzinho aqui, ó. Já voltaram e pegaram o loot. Beleza. Ó, mataram o guardinha daqui. Ah, galera, lembrando também, amanhã, tropa, eu vou postar um vídeo de um outro jogo, tá, galera? Que eu achei na Play Store também. Tem ele graça e tem ele pago, tá, tropa? Tem duas versões, tá? A versão mais completa, que é a versão paga, que é R$16, se não me engano. E a versão graça, tá, tropa? Pra você jogar também, mas é a mesma coisa, galera. A versão graça é a mesma coisa. A diferença é que ela não é tão completa como a outra que é paga, tá bom? Mas amanhã eu vou trazer pra vocês, galera. E vou, pra vocês ver, conferir o jogo, né, tropa? Pra ver o que vocês estão achando do jogo também. Pra gente começar a trazer outro jogo também, né, tropa? Porque o Leste, vocês já sabem, aqui, ó. Aprendendo já o peitoral de ferro. E agora temos a roupa completa. Vou de vez em quando, tropa, ó. 288 de bomba. É, de vez em quando, galera, eu vou postar outros jogos, né, galera? Principalmente na parte de manhã, ó. Já achei o refinador de... Titânio, 317. Até agora eu não farmei esses titânios ainda, tropa. As pedras, né, de titânio. Tudo que eu tenho, eu sempre peguei na base dos outros. Sempre peguei no raid. É, aqui é o luxo que eu falo pra vocês que eu uso pra farmar. Eu vou triturar tudo isso daqui. Vou voltar na trade zone também. Eu acho que, de novo, já vou aproveitar e comprar mais um rastradorzinho que já resetou. Resetou não, tá pra resetar, né, tropa? Falta, acho que, não me engano, 45 minutos pra resetar a trade zone de novo. Enquanto eu já aproveitar e vou fazer cartão, né, galera? Acho que na bomba e chuta não vim ainda. Rezar pra gente achar alguma coisa boa aqui, né, tropa? Bomba e chuta até agora eu não fiz ainda. Acho que aqui nessa daqui de baixo é a sala azul ou é a sala azul? Tem um cartão roxo aqui dentro, beleza? Já vou lá na outra, na outra, é bandonete. Outra bandonete. Na outra bomba e chuta já vou fazer o cartão roxo lá, né, galera? Se aqui é azul, lá na outra vai ser roxo com certeza, né? E se lá é azul, aqui é roxo. Dificilmente, galera, uma das duas... Sempre vai ser as duas a mesma coisa, né? Tipo as duas azul ou as duas roxas, né? As duas roxas até acontecem às vezes. A motinha já tá quase explodindo, né, tropa? Aqui foi a moto que eu comprei na trade zone, tá, galera? Eu vou usar ela logo, porque eu não gosto de moto, né, tropa? Porque ela explode muito rápido, gasta muito combustível. Olha o que que é, Daniel? O tamanho daquela base ali, tropa? Vamos fazer o cartão aqui rapidinho, né? A gente já volta ali. Vamos ali pra gente ver. Dar uma conferida nessa base aí. Aproveitar a triturar essas coisas aqui, ó. Ah, já fizeram já. Ah, já fizeram já, tropa. Só triturar essas coisas. Vamos ali dar uma olhada naquela base. E é mais um pra gente raidar também, né? Dá uma olhadinha no cartão aqui, ó. É, já fizeram mesmo, tropa. É a sala roxa, como eu falei pra vocês. Beleza, galera. Vamos ali dar uma conferida nessa base agora, porque a gente tá precisando de base pra raidar, né, tropa? Aí, meu. Já explodiu. Olha, ó. Que bosta. Já começou a pegar fogo. É o alfa motoqueiro fantasma. A lenda viva. Vixe, já foi detonado isso aqui já, tropa. Pera aí. Isso aqui é uma base boot? Tá morto, coitado. É uma base boot isso daqui, tropa. Ó, mais um local de base boot aí, galera. Aqui no gelo, ó. Ah, acabou com a mexida a moto. Já vou explodir ela logo também, galera. Já não vou usar ela mais mesmo. Eu não vou restaurar essa moto de jeito nenhum. Beleza, galera. Já chegamos aqui na base. Aproveitar agora. Vamos upar tudo pra blindagem isso aqui, né? Blindagem? Não, é... Pra titânio, né, tropa? Vamos titanizar tudo isso daqui agora. Cadê o refinadorzinho? As forças sempre ligadas, tropa. Sempre, sempre, sempre. Ó, sobrou um de combustível. Meu Deus do céu. Eu tinha colocado 75. Vamos brindar primeiro as portas, né, tropa? E se sobrar, a gente coloca mais na... A gente coloca nas paredes essas coisas, né? Vamos brindar logo aqui dentro, ó. Pronto. Agora é 50 C4, se quiser raidar, bem. Bom, vem pelas portas também, tropa. Se a pessoa que sabe da base... Se for algum inscrito, né, que sabe da base... O cara vem pelas portas aqui. Duas portas, o cara chega no miolo da base, né? É, pega o gabinete. Duas portas. É, só botou 137, 137. Vou raidar uma base ali que eu sei que tem também. Que eu vi os platina farmando aqui perto da minha base. Esses novos minérios. Eu vou raidar eles e eu pego o minério deles, galera. E eu não vou farmar esses titânios, não. Ó, raidar... Fazer primeiro as portas. Acho que não vai sobrar, não. É. Vamos guardar o restinho aqui. Vamos raidar uma base. E amanhã a gente termina de upar ela totalmente pra full titânio, né? Por fora que tá tudo full steel já. Então é isso, tropa. O vídeo vai ficando por aqui, tá bom? Amanhã tem vídeo de raid. Tamo junto e nós. Valeu e tchau. Obrigado. Fui. Platinho.